Fala galera do canal, o Santos superou os rivais no mercado da bola para contratar Luan Pérez. A direção do Vasco estava confiante para fechar o contrato com o atleta, mas viu o peixão entrar na jogada e o jogador acabou preferindo voltar à Vila Belmiro. Luan Pérez é um zagueiro de ótima qualidade e deixou uma boa impressão na sua primeira passagem. Fábio Carilli aprovou o zagueirão rapidamente por entender que ele seria um bom reforço para a sequência do ano. Vale lembrar que Luan Pérez só está voltando ao Brasil porque teve uma grave lesão, porque sua qualidade técnica sempre foi diferenciada e ele chegou a ser muito elogiado pelo Jorge Jesus, quando trabalhou com o mesmo no Fenerbahce. Além do clube da Turquia, o brasileiro também atuou pelo Marsella da França. Ele pode fazer uma grande dupla com Jair, que acabou ficando após propostas do Botafogo e da Europa. Nesta terça-feira 3, o jornalista Wagner Martins divulgou um vídeo revelando todos os detalhes salariais que Luan Pérez receberá no Santos. Ele assinou o contrato até o fim de 2027. De acordo com o comunicador, o defensor vai ganhar R$ 480 mil até dezembro deste ano e passará a receber R$ 650 mil em janeiro de 2025, ou seja, terá o maior salário do elenco do Peixe. Essas cifras divulgadas já estão incluídas às luvas pela assinatura do contrato. Patrick também recebe um valor parecido, mas esse deve deixar o clube no próximo ano, já que vem pouco jogando desde quando foi contratado. Apesar do alto custo, Luan Pérez é um defensor muito valorizado no mercado e deixou de receber até mais em outros clubes para voltar ao Santos, onde se sente muito bem e adaptado. Apesar do alto custo, Luan Pérez é um defensor muito valorizado no mercado e deixou de receber